Por que você não pode ver? É, porque você é uma chata insuportável Olá meninas, olá meninos, estão bem? No vídeo de hoje eu estou aqui com a Amílie Oi E a gente vai responder perguntas polêmicas e desafios Que vocês mandaram pra gente Na nossa rede vizinha, na rede vizinha Então gente, antes de começar o vídeo Já vai deixando muito like, se inscrever no canal E ativar as notificações pra vocês verem todos os vídeos E bora lá Eu até com medo desse vídeo O que que vem nessas perguntas aí Mas vamos lá O primeiro, ó, acho que é um desafio Já começou com um desafio Foi a Eloá E botou assim Acho que é pra Maitê esse, Amílie Tá bom, vai Duvido você ligar pra o Gui E falar que gosta dele E agora? Tá cortando a unha não, arranca não Vai ter que ligar Vai Ai meu Deus do céu Se esse vídeo não viralizar Gente, são meia noite Sem brincadeira Será que ele vai atender? Vamos ver Atende Calma, mas não posso mostrar o número dele Amanhã tem aula? É ele, é ele É ele Amanhã tem aula? Não, amanhã é domingo Então ele vai atender, eu acho É Tá, mas eu não posso pegar o número dele, ó Senão eu vou tirar a pente e vou dar o zunzão Será que ele vai atender? É Meu Deus do céu Já tem Já tem, já tem Silêncio, silêncio Se vocês lê então Ele não vai atender Ih, ele não vai entender Manda mensagem Não, vamos mandar mensagem Vamos mandar mensagem Calma, a gente vai dar certo Oi, ponto Ou manda um áudio Fala no áudio Não, a gente tem que ter a razão dele Tem que mostrar, tipo Calma, calma A gente vai dar certo Mas quando eu ligo ele não liga a câmera Ele fica só pensando a metade da testa pra cima Ele não vai Mãe, acho que ele já deve sair dormindo Vou tentar ligar ele novo Se ele atender eu mostro É porque não pode pegar o número É Você não tem telefone, não? É verdade Tipo, telefone? Como é que não foi isso? Ai, meu Deus Acho que ele já tá dormindo Atende logo Ah, ele tinha uma festa hoje, eu acho Ah, não, é amanhã? Não sei Não, já voltou do negócio do pirata Tá, gente Então, acompanhe Vamos deixar pro sinal Vamos deixar pro final, gente Se ele ver É, se ele responder no final do vídeo Aí vai ter esse desafio É, tá bom Segundo desafio também Desafio também É Ih, esse aqui também só vai ter Meu Deus Esse aqui só vai ter Pode ver, ó Por quê? Olha só Deixa eu ver por quê, mãe Por quê? Você não pode ver? É Porque você é uma chata insuportável Sabia? Só falsa Falsa nada Eu tô gravando com você Porque minha mãe me obrigou Eu te odeio Então por que você tá me olhando, garoto? Olha aqui Olha aqui Não, desafio Mas que ela não é Carolina e acaba com a minha amizade É brincadeirinha Acho bom Tá bom Viu? Elas são amigas desde pequenininhas Agora o terceiro desafio ou pergunta Esse aqui é uma pergunta Da Puffy Irmã Spina É um fã clube, né? Para... Ah, para as duas Babadeiro Vocês já falaram mal de algum famoso? Todo dia Não, acho que não, não Mas famosos desconhecidos? Ou conhecidos? Famosos de bem perto das duas Como assim? Ai, gente Às vezes a gente julga as pessoas Mas não pode julgar Quem julga é Deus Eita, Glória Pergunta muito Mega Ultra Super polêmica Para as duas Vocês Ó, quem fez foi a Eu Foi o Acho que é O Kauan Eu Kauan Vocês Já beijaram alguém Da Mansão Friends? Ah, nunca dê beijo Eu já Beijinho Assim, ó Assim Alô? Falou aonde, né? Não falou aonde Ah, bom Deixa a pessoa Olha só Olha só, meninas Tem mais uma pergunta Eu duvido Ah, é um desafio Desafio? Desafio Para as duas Quem mandou? Quem mandou? Foi a Ana Lívia Ana Lívia Eu duvido Você e a Millie Mandarem um oi Pro menino Que vocês gostam Vai, Millie Eu não gosto de ninguém Tô sabendo, vai Mandar um oi Mandar um oi pro menino Que vocês gostam? É Tem que mostrar o menino É bom, né? O povo quer saber Tá Mandei Quem é, Maitê? O Guilherme! Gosto como amigo Ai, não especificou E você, Millie? Tá aí, uma hora Mandando pra quem? Quem é? É A figurinha Ah, eu pensei que era O Floriano lá É o Hamster Vamos pra próxima É melhor, né, meninas? É É melhor Uma pergunta polêmica Que a Sarah mandou Quem das suas amigas Você gosta mais? Ih, rapaz Ué Millie Desculpa te falar Mas eu prefiro a Ana Júlia Eu tô doando Gente, não tem como decidir Não tem como, não Não tem como decidir É um amor Que bacana Não Assim, de tempo de amizade É a Millie, né? É Mas eu gosto de todos Sim E você, Millie? Mesma coisa, mãe Mesma coisa? Já achei que ela não ia me falar Nem já ia ter processo Ih, é bem polêmico Mas eu acho que é mais um desafio Que uma pergunta A Lu quer saber O que vocês contem A maior vergonha Que vocês já passaram Quem vai falar primeiro? A maior vergonha Que eu passei por hoje Hoje? Eu fui xixi no elevador Não, mas explica isso Porque vai parecer Que você fez xixi no elevador Quase, né? Não É porque, gente Eu tava muito A gente tava A gente veio lá De outra cidade, né? Que tava A gente tava na minha cidade velhinha Aí a gente veio pra cá E era umas duas horas Assim, até Porto de Galinhas E eu tava muito apertada Muito apertada Com muita vontade de fazer xixi Só que aí Chegando no elevador Tinha duas pessoas do elevador Tinha duas pessoas do elevador E eu já tava com a minha perna fechadinha Assim E aí, tipo Mas ninguém viu Não, ninguém viu, entendeu? Agora suba Eu não tenho Eu não lembro Na verdade, eu tenho Uma vergonha Uma vergonha, Mili Um tombo Uma coisa que todos os rios Nossa, eu também caí na esteira Eu tive um monte de vergonha, gente Qual que é? Se eu lembrar, eu falo, né? Trinta segundos Trinta segundos é muito Cinco segundos Cinco Quatro Três Dois No primeiro dia de aula Cai das escadas Da escada Quê? Da escola Na escola nova? É Ai, meu Deus Vergonha Vergonha Mais um desafio Esse é um desafio Que esse aqui eu tenho até medo Eu tenho até medo Ó Foi a... Ou, né? Não sei De Neves Eu desafio vocês Esperarem meia-noite Já são meia-noite E fazer o ritual Da Loura do banheiro Ai, gente Ai, a gente tem o que fazer, Mili A gente tem o que que é isso Tem que chamar a Loura do banheiro Três vezes Olhando pro espelho Vai lá que você é Loura Já sou rotanda no banheiro Acho Meninas, ó Aqui tá o banheiro A Mili tem que ir primeiro O que que eu tenho que ir primeiro? Porque eu estou com medo Você é... Calma, você quer me confiar? Como é que é isso? Eu não sei Fala a Loura do banheiro Três vezes E... É pra ligar o flash? Olhando... Não, olhando pro espelho Que horror Tá repreendido Então falei que eu vou pra lá Mili Ah, eu tô com medo, gente Que coisa estranha Ah, eu também Mas eu tô aqui Tá, vai Vamos lá É pra ficar olhando pro espelho? Olhando pro espelho Três vezes, né? Fala três vezes, é Loura do banheiro Loura do banheiro Loura do banheiro Oxi Loura do banheiro Fica com medo, Mili Agora, mais um... É... Uma pergunta Não, um desafio Desafio? Mais um desafio A Emanuele Desafiou você Ah, acho que é pra Maitê Falar pra Manu Que você gosta Do Gabriel Ih Não Skip Botão de pular Ué? Não, mas eu... Ó, primeiramente Eu nem gosto do Gabriel Segundo, eu não vou passar vergonha Mas é um desafio Não, não Tem que ter Tem que ter uma opção de pular Desafio Então você pula um E a Mili Depois pula um Tá, tá Acordo Acordo E a Mili Mili, fala já Mili, fala já e você grita Vai, Mili 3, 2, 1 e já Já Hã? Quê? Não gritou nada Gritei sim Mais alto Mais alto? É Ela grita, ela sabe 3, 2, 1 e já Já Agora foi, né Mili? Ó, mais uma pergunta aqui Essa é pra Mili Ah Ai Mili Você gostaria que alguém te pedisse em namoro? É É a Ana Lívia É a Ana Lívia que quer saber Sabe o que ela gostaria? Eu já sei Eu posso até falar o nome do menino Eu sei Quer tentar falar, Lívia? Deixa ela responder Sabe o que ela gostaria? Não, vai, fala É Não, não Ué Agora não Aham Agora não, né Mili? Mas quando você gostaria? Quando eu gostaria de alguém, ué Ah Ele não gosta agora não? Chegou o momento de ligar pro Guilherme Ele tá me ligando Bora lá Oi, Gui Oi Tudo bem? Oi Então Eu tenho que Você tá com a Tayla aí? Você tá com a galera? Que legal Que legal É porque eu queria te falar uma coisa Mas assim, não sei Mas a Tayla pode ouvir Mas assim, não é pra contar pra ninguém É É que assim Mas é uma coisa muito particular, entendeu? É que assim Eu não sei nem como te contar isso, sabe? Mas é que assim Durante esses dias Eu tava percebendo que assim Eu tô começando a gostar de você, sabe? Meu Deus A mãe dele A mãe dele Tô mais chocada que ele Tô falando sério, Guilherme Eu chego Eu também É doera, pelo amor de Deus É doera O que? Eu sabia Ai, ele sabia Seu falso Tchau Desafio feito Desafio Desafio E gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos assim Polêmicos Já coloquei nos comentários Dá muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho A gente vai se inscrever em todos os vídeos Beijinhos e tchau, tchau Fui